Hoje Bolsonaro voltou ao tema Trabalhar enobrece, tá? E não tô defendendo o trabalho infantil, muito menos escravo Mas me fez muito bem trabalhar Por favor, agora você me ouça Porque eu lhe ouvi e uma das atitudes dos autoritários É não ter respeito e falar quando os outros falam E Vossa Excelência agora me ouça Eu fiquei estarecido, presidente e colegas deputados Quando eu vi a manifestação poucos dias atrás Do presidente Jair Bolsonaro Na verdade se posicionando E as falas dele, tanto no Twitter E depois as manifestações que ele fazia Era a favor do trabalho infantil Senhora presidente Eu acho um absurdo escutar O que eu tô escutando sobre essa moção de repúdio Porque primeiro, é como é normal da esquerda Fazer uma tempestade no copo d'água Vocês têm que assistir novamente a fala do presidente Ele não falou nada de trabalho escravo infantil Isso é mentira Então não venham colocar palavras na boca do presidente O que ele falou Vocês têm que rever o discurso do presidente novamente Tem uma questão de interpretação de texto aqui Na fala do presidente Trabalho não atrapalha a vida de ninguém A própria... ele não tá falando de criança Você tá colocando palavras na boca do presidente Fiquem tranquilos Que eu não vou O presidente não vai Apresentar nenhum projeto Aqui para discriminar o trabalho infantil Então o presidente ele não vai Vocês podem ter a segurança Que ninguém aqui quer descriminalizar O trabalho infantil Essa moção de repúdio Ela é totalmente ideológica da esquerda Só porque É contra o Bolsonaro Ninguém aqui tá tratando do mérito não O Bolsonaro não falou de trabalho escravo infantil Deputado Heitor Freire O que a gente tenta sensibilizá-lo É que um presidente da república Que fala que em sua infância Enrolava um saco de estopa no braço Pra quebrar milho Que operava dois tratores Aos nove e dez anos de idade Ao final da sua fala Ainda diz que Nada o prejudicou E que não apresenta um projeto de lei Pra permitir o trabalho infantil Porque ele seria massacrado Tudo isso são sinais de estímulo Ao trabalho infantil É o que a gente pede A sensibilidade do amigo Porque é muito grave isso Heitor Essa é a comissão Eu não só lia fala várias vezes Como eu ouvi assistir aquele vídeo várias vezes Eu entendo Que a educação De Paulo Freire Criou muitos idiotas úteis Analfabetos funcionais Que não conseguem interpretar um texto E por sinal tem um projeto Pra retirar Este elemento de Olavo de Carvalho é um grande homem É o maior filósofo contemporâneo Tá aí Ordem do dia começou Vamos ter que encerrar Essa comissão E não discutimos nada Como sempre A esquerda Atrasando a vida desta nação Isso aqui é absurdo Tá totalmente ideológico Ele faz uma moção de repúdio Começa com o trabalho infantil Que é um cavalo de Troia É um cavalo de Troia Então 30 segundos senhora presidente Tá Ele cita aqui o trabalho infantil E aí logo depois Vem falar de reforma trabalhista Disse aquilo Ou seja É um cavalo de Troia Vocês não estão preocupados Com crianças Vocês estão preocupados É com a ideologia Que assassinou essa nação Senhora presidente A ordem do dia finalizou Eu peço aí que... Eu quero suspender essa reunião Tá suspensa a reunião Assim que der uma folga Na ordem do dia Voltemos pra cá Tchau